Música No repórter Justiça anterior, você viu. Eu imaginava que a ampla liberdade de partidos políticos não dependia de voto. Hoje está evidente, está claro, não pode ter partido político sem voto. No início tentaram passar a imagem de uma bancada muito mais pelo glamour das mulheres. Nenhum período posterior na política foi tão contributivo assim. As pessoas se deram tanto para fazer o melhor texto constitucional possível. Olá, você acompanha a partir de agora o quinto programa da série especial que celebra os 30 anos da Constituinte e o aniversário de 15 anos da TV Justiça. Imagine se o valor do salário mínimo em moeda corrente tivesse sido estabelecido na Constituição Federal. Isso não aconteceu, mas dá para comparar com a tentativa de tabelar a taxa de juros no Brasil. E isso aconteceu. Hoje você vai ver como foram os bastidores dos trabalhos na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças e na Comissão da Ordem Econômica. Seja bem-vindo ao Repórter Justiça. Na Constituinte, uma preocupação recorrente era a carga tributária no Brasil. Entraram em pauta nas discussões da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças a melhor repartição dos tributos e a adaptação do sistema de impostos às necessidades de desenvolvimento do país. O principal papel da Comissão de Estudos de Tributação, Orçamento e Finanças foi tratar da descentralização de poder. Havia uma concentração muito grande na União, Estados e municípios estavam praticamente sem nenhuma função a exercer e a principal disputa que houve foi até onde iriam as atividades e os poderes dos estados e dos municípios em relação à União. Constituinte em 1987 e hoje vice-governador do Rio de Janeiro, o ex-ministro da Fazenda do governo Sarney, Francisco Dornelles, diz que por mais que no Brasil o cidadão ainda padeça de sobrecarga tributária, o papel dos parlamentares naquele momento histórico foi cumprido. A Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças votou um projeto extremamente bem elaborado, com poucos impostos, progressivo, evitando a cumulatividade. Foi um trabalho muito importante da Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças. Os tributos, as finanças, a economia de maneira geral sempre foi um assunto considerado difícil para a população. Mas tentar organizar o sistema foi uma das missões dos constituintes. Por outro ângulo, havia a necessidade dos meios de comunicação de destrinchar os temas e explicar as novidades. A cobertura jornalística das comissões na Constituinte, como a que lidava com a economia, foi fundamental. É o que diz a jornalista Soninha Carneiro. Primeiro, que nunca ninguém fez curso de cobertura de constituinte. Foi uma novidade para a gente cobrir os trabalhos. As próprias chefias na redação, elas se adaptavam a cada dia que iam surgindo os temas e as subcomissões e comissões, que eram temas variados. Por exemplo, o jornalista que cobria a questão tributária não era o mesmo que cobria as questões sociais, as questões constitucionais. Então, os debates eram muito diversificados. Uma economia fortalecida passa pelo desenvolvimento do país. A geração de negócios e de empregos se dá no âmbito da indústria, do comércio e com a força dos pequenos. Defensor das micros, pequenas e médias empresas como geradoras de riqueza, o constituinte Francisco Dornelles, àquela época, se debruçou sobre a tributação a que estavam submetidos os pequenos e médios negócios. O mesmo sistema que tributava a multinacional era aplicado a uma pequena empresa. De modo que eu apresentei um projeto, junto com a FIFI Domingues, dizendo que estabelecendo um tratamento especial para as microempresas, para as pequenas empresas, no campo tributário e no campo previdenciário. Um dos focos de atenção de uma equipe econômica de um governo é a taxa de juros. É natural que durante a Assembleia Nacional Constituinte, esse tema tenha conquistado espaço e conquistou. Houve a tentativa de tabelamento da taxa de juros. Mas a questão era a seguinte, faria sentido que com a dinâmica da economia de um país que pretendia se desenvolver, a Constituição Federal engessasse as possibilidades de crescimento? A proposta não passou. A taxa de juros depende de uma série de circunstâncias econômicas. Então, não é um preço que se estabelece na Constituição. É como se você dissesse, o salário mínimo vai ser de tantos reais. Você não pode dizer isso porque vai mudar, vai ter inflação, vai ter reajuste, vai ter circunstâncias econômicas diferentes. Você não podia pôr um preço na Constituição. E os juros estabelecidos lá eram como se fosse um preço constitucional. Quando nós tivemos situações muito difíceis na área econômica e o Banco Central foi obrigado a elevar muitos juros, ele eleva para tentar equilibrar um grande desequilíbrio. A taxa, o teto de juros seria inconstitucional. Ou seja, o governo ficaria sem uma ferramenta de política monetária importante para atuar durante as crises. O juro é um instrumento de uma política financeira, de uma política econômica. Você, às vezes, tem taxas de juros altíssimas, quando você tem pressão inflacionária muito elevada, às vezes reduz, de modo que não existe nenhuma Constituição do mundo que trata de tabelamento de juros. Por isso, na comissão, todas as emendas que tratavam do tabelamento de juros, eu consegui derrubá-las. Em outra comissão, a da Ordem Econômica, foi aprovado um leque de garantias. Está assegurado no texto constitucional a existência digna com a liberdade de iniciativa e a valorização do trabalho. Neste capítulo, os constituintes aprovaram, dentre muitas garantias, a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor e do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego. E no próximo bloco, o repórter Cristiano Oliveira conta as histórias do deputado Ulisses Guimarães. O repórter Justiça conversou com parlamentares que conheceram e conviveram com o presidente da Constituinte. Não saia daí. A gente volta já. Ele nasceu em Rio Claro, no interior de São Paulo, em 1916. Estudou piano, escreveu poesias e publicou livros. Atuou em movimentos estudantis, formou-se bacharel em Direito. Foi professor e até presidente de clube de futebol, o que poucos sabem. O advogado foi atrás do sonho, trocou os tribunais pela vida política e, em 1947, elegeu-se deputado estadual pela Constituinte Paulista. Três anos mais tarde, deputado federal por São Paulo. Este é o texto que vale. É o texto que tem fé constitucional. Não há como falar de Constituinte sem falar dele. Ulisses Silveira Guimarães era um advogado paulista, mas deixou de frequentar os tribunais para aderir à vida política. Chegou a apoiar o golpe de 1964, mas logo se posicionou contra a ditadura, lutando para a volta da democracia. Foi atuante na época em que havia dois partidos. Arena, que defendia os interesses dos governos militares e o MDB, oposição. Ulisses foi vice-presidente e presidente do partido. E, nessa condição, presidiu também a Assembleia Constituinte. O que está na história não pode ser mudado. Ulisses comandava o trabalho da Constituinte com pulso firme, mas maleável. Buscava sempre acordos com as lideranças. Estava convicto de que, sem conversa, a Casa do Diálogo não chegaria ao objetivo. Promulgar a Constituição cidadã. E ouvir todos os lados para buscar um denominador comum é um dom. No debate da lei dos gazeteiros, da lei de obrigar o deputado a comparecer, o Plínio Arruda não era muito a favor porque ele achava que isso alteraria a composição política do Congresso. Porque os deputados mais ativos eram os deputados progressistas. E aí, o doutor Ulisses é que falou isso com ele. Essa lei do Paulo não é boa. E aí, fui conversar com o doutor Ulisses, eu, o doutor Ulisses e o Plínio. E o doutor Ulisses virou assim, você quer mesmo botar essa lei jovem? Era um jovem deputado. Eu falo, doutor Ulisses, eu quero. Essa lei é importante e ela me deu muito prestígio político na época. Foi a primeira vez que um deputado apontou o dedo para os seus colegas e disse, vocês estão errados. Tanto que eu nunca tive um cargo na mesa, nunca tive cargo na liderança do PT, não conseguia nem empolgar nenhum dos meus colegas com essas minhas ideias. Mas aí o doutor Ulisses me disse assim, essa lei é ruim para vocês, vocês vão perder. Porque esses que não vêm, votam com a direita. Não vai passar mais nada aqui, vocês não vão conseguir passar mais nada com essa sua lei, porque vai vir todo mundo e vocês são maioria. Você acha que vocês não são maioria. Vocês acham que vocês são maioria. O doutor Ulisses tinha um papel assim de liderança extraordinária. Ele, na idade que ele já tinha naquele momento, era um homem muito vigoroso, muito consciente do seu papel, do que ele precisava naquele momento segurar, que ele precisava sustentar para aquela constituinte andar para frente e realizar os seus objetivos. Garantir que ela fosse aprovada e que o país saísse lá na frente como um país plenamente democrático. Então, ele era tripresidente. Era presidente do maior partido, era presidente da constituinte e era presidente também da Câmara dos Deputados. E Ulisses quis mais uma presidência, a do Brasil. Foi candidato derrotado em 1989, ano da primeira eleição direta, depois do período militar. Mas o legado já estava pronto. Ele e outros 21 candidatos só se colocaram nesta condição porque havia sido criado um ambiente democrático no Brasil. Isso fruto da Constituição, que havia sido promulgada um ano antes. O peso de doutor Ulisses foi fundamental para a conclusão da Constituição de 88. Ele tinha credibilidade, tanto credibilidade externa, e todo mundo aqui sabia disso, com uma credibilidade interna. Isso facilitava os acordos, porque o grande capital da política é a credibilidade. O doutor Ulisses tinha isso. O doutor Ulisses tinha uma visão muito clara do sistema político. E ele achava que a presença parlamentar não era o que definia a qualidade do parlamento. É evidente que, na hora de votar, era preciso da presença para dar coro e definir pela maioria. Mas o debate se faria melhor com quem estava interessado no debate. E eu tinha colegas conservadores que foram os mais importantes deputados do campo conservador do Brasil, foram constituintes. Nós tínhamos grandes lideranças participando da Constituinte e representando apenas 13 partidos. Hoje, vocês veem que nós temos mais de 30 partidos e ninguém se entende. Naquela época, quando havia esses dois grupos políticos, não era uma disputa eleitoral. Era uma disputa de ideias. Ideias que beneficiavam ou a um lado ou a outro lado. No conjunto da sociedade, precisava ter igualdade no atendimento às suas demandas. Isso, sem dúvida nenhuma, pode ser um caminho para se chegar a um entendimento. E atender às demandas de todos não foi tarefa fácil. O processo político e o debate em uma casa legislativa só podem ser comandados por quem tem grande habilidade. E isso não faltou ao presidente da Constituinte. Tinha uma autoridade, um respeito praticamente universais dentro e fora da Constituinte. Houve grandes momentos de grande disputa, seja na fase inicial dos trabalhos das subcomissões e comissões. Eu acompanhei particularmente os debates sobre a questão agrária, que foram sempre muito acirrados. A mais longa sessão que ocorreu durante o processo constituinte foi justamente a votação do primeiro anteprojeto de reforma agrária, que atravessou um fim de semana inteiro em meio a conflitos, obstruções, denúncias, enfim, quase vias de fato. Este foi só um dos assuntos espinhosos discutidos durante a Constituinte. A Carta Cidadã diz o seguinte, entre os artigos 184 e 191. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo função social. A Constituição diz também que deve ser editada uma norma para que seja estabelecida a utilização da terra. Isso foi feito em 1993 pela Lei 8.629. Esta foi uma das saídas encontradas pelos constituintes. Prever, na Carta Cidadã, a edição de lei para regulamentar o assunto no futuro. Assim, os defensores do tema seriam atendidos e a discussão de detalhes ficaria para o ambiente de uma lei ordinária. Com toda essa danda que se recebe, você criou um embate aqui dentro e que chegava um momento que podia até inviabilizar a própria Constituição. Aí o doutor Ulisses deu o papel decisivo. Ele punha para votar, ele tinha autoridade para isso. E aí ele conseguiu chegar até o final. Isso aí é o emérito dele. No terceiro bloco, você vai saber o que jornalistas como Heraldo Pereira e Mônica Waldvogel, além do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e também constituinte Nelson Jobim, tem a dizer de Ulisses Guimarães. O repórter e a Justiça volta daqui a pouco. Aguarde aí. Ulisses Guimarães esteve por mais de quatro décadas na Câmara dos Deputados. Morreu em 1992, mas deixou a marca da luta pela democracia na Constituinte. Como presidente da Casa e da Assembleia Nacional, organizou, negociou, impôs a necessidade de acordos entre adversários para aprovação de emendas. E quem o conheceu de perto diz que sempre foi elegante e inteligente na condução dos trabalhos. Ulisses Guimarães foi presidente da Câmara dos Deputados em duas oportunidades. De 1956 a 1958 e de 1985 a 1989. Claro que este último período é o que ficou marcado. Todo brasileiro com mais de 40 anos e que tinha TV em casa se lembra daquela figura austera, imponente. Isso para quem o conhecia apenas pela telinha. Os que conviveram com ele, pessoal ou profissionalmente, contam o lado amigo de Ulisses, o conselheiro. Ulisses Guimarães, claro, que era uma figura a que todos recorriam sempre. Viveu episódios fantásticos da história do Brasil. Ele tinha respostas muito humildes e prontas. Mas o pronto não quer dizer que era uma ordem que tinha que ser desse jeito. Pronto era para te dar o caminho para você buscar o conhecimento daquilo. As dificuldades eram algo corriqueiro na vida do presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. E seria na de qualquer um que ocupasse o cargo. A diferença está na maneira como ele tratava e solucionava os problemas. O que chamava a atenção dos colegas deputados e não só deles. A figura principal na Constituinte era o doutor Ulisses. Então quem fazia a cobertura do doutor Ulisses, quem acompanhava o doutor Ulisses, nós tínhamos um grande jornalista aqui em Brasília, que era o Jorge Bastos Moreno, falecido, e que era um especialista em doutor Ulisses. Então a gente dizia o seguinte, quem cobre o doutor Ulisses está cobrindo muito do funcionamento da Assembleia Constituinte. E quem vai atrás do Jorge Moreno também está cobrindo muito do doutor Ulisses. Portanto, nós tínhamos um momento na Constituinte que era muito menos de comissão e muito mais do doutor Ulisses, que ia meio que dando as diretrizes para aquilo que você ia formar, em termos de regimento, em termos de funcionamento, em termos de contato. Em 1988, a Constituição estava pronta e os problemas para se chegar a um texto que agradasse a pelo menos a maioria haviam sido solucionados. E chegava o grande dia. Daqui de cima, o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, falou à nação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Quando a Ulisses Guimarães chamou de Constituinte cidadã, de Constituição cidadã, ele sabia o que estava fazendo. Porque nós nunca tivemos uma Constituição com tantos direitos sociais e garantias de aplicação de verbas e de incentivos para o lado social. Então, ela é, de fato, a marca da nossa Constituição. O que nós tínhamos lá eram organizações... O repórter Justiça conversou com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Ele participou da Constituinte, como deputado eleito pelo Rio Grande do Sul. Jurista de formação, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em 1989. Ele se lembra com um sentimento de orgulho daquele período. Bem, era um momento político muito importante. Muito importante, tendo em vista a circunstância de ser Constituinte. De outra parte, era, digamos, a concretização do processo de transição do regime militar. Dizia um colega nosso, que circulavam na Constituinte desde a Tanga até a Toga. Ou seja, nós tivemos uma participação imensa de população, de representações, de interesses, etc. Tentando obter, digamos, resultados dentro da Assembleia Constituinte. Foi importante. Deu um processo democrático muito forte. O comando da Assembleia, pelo doutor Ulisses Guimarães, foi de uma eficácia extraordinária. Ou seja, ele foi o grande personagem de fixação e de realização daquela obra. A obra foi feita para o povo brasileiro. Mas, claro, quem participou da elaboração da Constituição não tem como se esquecer do aprendizado. Marcou demais a nossa vida, a minha vida pessoalmente. E me lembro de um período, de um momento extraordinário, em que, com a morte de Tancredo Neves, ficou um impasse estabelecido. Quem seria o presidente da República? O presidente da Câmara? Já que não havia presidente da República? Porque Tancredo morreu sem tomar posse. E havia uma tese de que, se o presidente não tomou posse, o vice não poderia também. Então, Sarney não seria o presidente. O presidente teria que ser o presidente da Câmara, o Ulisses Guimarães. Estabeleceu-se um grave impasse, uma discussão. E, naquele momento, eu ouvi o doutor Ulisses dizer, na sua casa, na casa da presidência da Câmara, a residência da Câmara, eu ouvi ele dizer e jamais esquecerei. Que ele não iria levar adiante nenhuma ambição política de ser presidente, porque nós estávamos saindo de uma ditadura militar, de um governo de repressão e de exceção, e que seria desastroso se nós ficássemos num impasse, que afundasse o país num impasse. Tivemos a liderança de um grande maestro dessa orquestra, que foi o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte. E, às vezes, quando a orquestra desafinava, ou seja, a disputa se tornava mais ferrenha, ele sempre intercedia para colocar as notas nos devidos lugares. E a música sair de acordo com a vontade da plateia. E a plateia estava ávida por uma música democrática. A Constituição era a consagração da mudança nos rumos do país. E essa mudança poderia ser mais radical do que foi. Os constituintes chegaram a discutir mudar o sistema presidencialista para o parlamentarista. O Ulisses, assim como todo o PMDB, era contra. O repórter-justiça conversou com uma pessoa que garante. Ele mudou de ideia. Mas quando já era tarde demais. O doutor Ulisses Guimarães, que sempre foi presidencialista, mas no final da vida ele se converteu ao parlamentarismo, ele dizia o seguinte, o presidencialismo, sobretudo o presidencialismo à brasileira, é um regime de irresponsabilidade a prazo fixo. Ao passo que o parlamentarismo é um regime de responsabilidade por tempo indeterminado. Ulisses Guimarães morreu no dia 12 de outubro de 1992, quatro anos depois de promulgar a Constituição. Foi vítima de um acidente de helicóptero em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O homem se foi, ficou a imagem que traduz o que o Brasil passou naqueles anos finais da década de 80. Ele, como ninguém mais, representa a redemocratização. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Amém! E no próximo programa, você vai ver como foram os trabalhos na Comissão de Ordem Social, que discutiu a proteção ao ser humano. Os temas em debate tinham a ver com uma espécie de extensão dos direitos fundamentais previstos no título 2 da Constituição Federal. E mais, estranhas propostas de emendas foram encaminhadas à Assembleia Nacional Constituinte. Cada coisa... Não perca! É na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!